Em um jogo competitivo como Free Fire, muitos jogadores buscam estar na posição mais alta do modo ranqueado, e pra isso, devemos nos destacar. Apesar disso, temos muitos jogadores na comunidade que não têm essa mentalidade e veem apenas como um joguinho de celular. Eliminar nossos oponentes nos dará mais vantagens pelo mapa, porém nem sempre é a opção mais viável. No final, ganha aquele que souber administrar seus recursos e sabe quando tomar ou não determinada atitude. Poucos jogadores têm esse conhecimento e vão cometer deslizes, sendo esse o fator que desfere um jogador for fun de um futuro profissional. Muito cuidado para o fato de que não existe uma fórmula secreta para o sucesso. O caminho é árduo, e vai exigir de sua competência e força de vontade. Se você vem em busca de dicas para fazer boia, alcançar seu ranking e provar o seu valor, você tá no vídeo certo. Nós iremos abordar métodos pelos quais você pode aprimorar o seu gameplay e mindset. Abra sua mente e tente absorver o máximo de conhecimento possível. Pois tudo o que será dito vai complementar. Mas antes da lista começar, deixa o like e conta pra gente nos comentários. Qual a sua estratégia preferida para fazer boiar? Entenda como o jogo funciona. Para sobreviver na bermuda, você vai precisar de experiência. Muitas vezes não basta alguém te dizer o que você deve ou não fazer. Precisa de conhecimento de campo. E para adquiri-lo, vai obviamente ter que perder algumas vezes. Afinal, ninguém chega chegando. Experimente diversos tipos de armas e não se prenda a rótulos. Tenha certeza de testar até ver que provou de tudo. O grande arsenal do jogo permite que você tenha muitas cartas na manga. Não deixe de aproveitar. Masterize armas poderosas, de pistolas até snipers. Das mais comuns até as mais difíceis de serem encontradas, para garantir que, quando forem utilizadas, você extraia 100% do potencial delas. Acompanhe o esporte assistindo lives e fique por dentro do competitivo. Conheça personalidades não hypadas, já que nem todo bom jogador se torna profissional, seja por motivos pessoais ou simplesmente por gostar de manter a sua fama só dentro do virtual. Os jogadores estão sempre aprontando coisas novas. Observe seu comportamento tanto em partida quanto nos bastidores e tente replicar através de adaptações, mas mantenha preferencialmente um estilo único só seu. Saiba jogar safe. Um jogo de tiro exige muita cautela. Especialmente Free Fire, em que um único erro pode ser a sua morte. Não se trata de jogar como uma presa inofensiva e ficar escondido, mas sim de ser um predador e se colocar em vantagem em relação aos seus inimigos. Começando pela fila em busca da partida, procure chamar alguns amigos e conhecidos de confiança para te ajudar na escalada. O entrosamento com um aleatório é totalmente diferente em comparação a alguém que você já tenha jogado antes, além de diminuir o risco de cair controls que vão acabar com o seu jogo. Caso não tenha ninguém com quem jogar, não se preocupe, pois mesmo na fila solo ainda é possível subir de rank. Evite cair em locais perigosos como Clock Tower, Factory e Mew. Esses locais possuem a maior concentração de loot, consequentemente atraindo mais sobreviventes. Evite confrontos diretos que você sabe que tem chance de perder, ou de expor a sua posição sem motivo. Não dê tiros em vão, a não ser que seja algo planejado, e nem tente andar sozinho pelo mapa, principalmente no aberto ou matar uma equipe inteira sozinho. Saiba os riscos de usar veículos. Mesmo que facilite o transporte entre lugares no mapa, irá fazer muito barulho, o que não é vantajoso e é muito arriscado. Após o World Game, quando se coleta todos os recursos julgados necessários para sua sobrevivência, evite usar carros para movimentação, apenas em casos extremos. Quando é um squad, caso veja que todos os seus companheiros caíram, que está em uma desvantagem numérica absurda, evite ser o herói. Fazer play é muito bom e pode funcionar, mas é melhor ainda garantir os pontos da sua equipe colocando-se em um local seguro. Lembre-se, você pode ser o mais capudo de todos, mas ninguém dá capa morto. Não tilt Tiltar é uma gíria comum no mundo dos jogos para perder a cabeça. Quando você se irrita ou se frustra, acaba tiltando, diminuindo consideravelmente o seu desempenho no jogo. Quando você deixa a emoção tomar conta de suas ações, você deixa de ser lógico, mantenha sua postura e respire fundo. Apesar de parecer algo ridículo, acredite, é muito efetivo não só em videogames, como também em qualquer situação da vida real. Caso sinta que está perdendo muitas partidas, vá fazer algo que gosta e esqueça de suas derrotas. Não deixe que o resultado negativo influencie no seu cotidiano. Quando se sentir confortável e finalmente voltar à ativa, vá notar uma leveza, use esse bem-estar ao seu favor. Da mesma forma, caso veja que alguém está tiltando na sua partida, mútil. Botar alguém que está xingando a tudo e todos não só vai impedir que as ações dele subam à sua cabeça, como também pode dar um momento para o seu companheiro respirar e relaxar. Como dizem, o silêncio é sábio, e muitas vezes a briga nem vale à discussão. Ter a visão de Free Fire ser apenas um jogo também não faz mal caso seja isso que sobe muito à sua cabeça. Tenha em mente que, como em qualquer videogame, a derrota é uma possibilidade. Reveja seus erros. Busque melhorar. Mas nunca se estresse demais com isso na cabeça. A recomendação é sempre combinar a diversão à jogatina. Jogar sem se entreter só vai te transformar em um robô. Encontre sua plataforma preferida. Dizem que o equipamento do gamer não interfere na sua habilidade. Mas esse é um caso à parte, afinal, trata-se do meio onde o jogador irá ter a sua experiência no ranqueado. Nota-se uma diferença absurda da telinha do mobile para o teclado e mouse. O Free Fire foi lançado para os celulares, porém foi adaptado pela comunidade para os computadores através de emuladores, sendo hoje algo comum. É interessante explorar ambas as plataformas para que se profissionalizem em alguma delas. Jogar no convencional sem periféricos pode te dar o maior conforto e agilidade nos dedos para trocar de armas, usar gelo e etc. No entanto, o PC oferece muitas vantagens, como a facilidade em mirar, pois o mouse deixa o movimento de subir o capa mais suave e permite manobras como o Flick de serem usadas com uma AWM e demais snipers. Caso não tenha um computador, mas esteja interessado, é bom testar a jogabilidade de um emulador na casa de alguém ou em uma lan house. Caso você prefira jogar no computador, pesquise os requisitos mínimos em um computador adequado que caiba no seu bolso. Lembrando que no mundo eletrônico, muitas vezes o barato sai caro, então faça uma procura detalhada e saiba onde está comprando. Gaste diamantes em uma última hipótese Apesar de ser free to play, isto é, gratuito para jogar, é inegável que um dinheiro investido em compras dentro do Free Fire pode te ajudar. Atenção, isso não é motivo para desistir ou se rebaixar. Muito pelo contrário. Tente ao máximo desapegar dessa ideia, afinal ela pode soar como um conforto e te impedirá de subir. Skins de arma definitivamente não vão te ajudar em nada na partida além de levantar a sua moral. No entanto, as habilidades dos personagens com certeza te darão uma mãozinha. Nesse caso, é difícil dizer qual deles irá te auxiliar mais. Boas escolhas seriam o Alok, pela cura e aumento da velocidade de movimento de aliados dentro da aura, e Moku, por ela marcar os inimigos atingidos. No entanto, ainda sobra espaço para encaixar outras mecânicas. Logo, sugerimos que estude o seu playstyle, o seu modo de jogar, seja ruxando, camperando e etc, e os poderes disponíveis. Com certeza algum deles irá cair no seu gosto. Um lembrete de que a Garena costuma fazer eventos diferenciados, como por exemplo, o de aniversário desse ano e que deu de presente pra nós alguns personagens de graça. Então, fique atento. Ademais, os diamantes não irão acrescentar na jogabilidade do player, e só podem ser consumidos em gachas, lootboxes e lojas, o que é completamente opcional. A ideia de subir ao pódio pode parecer uma promessa vazia, mas pode acreditar que qualquer um com a coragem e oportunidade terá facilidade em conseguir. Para ascender e ser o melhor, vai ter que arriscar muitas vezes, e disputar com grandes personalidades. Pare e reflita sobre os ensinamentos do vídeo. Eles foram valiosos pra você? Ou tem algum método, pensamento ou filosofia diferente? Conta pra gente aí nos comentários! Nós da Protagames confiamos no seu potencial, e estamos aqui para ajudá-lo. Agradecemos muito a sua presença de sempre. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações do YouTube, e deixar o like pra ajudar na divulgação. Te desejamos boa sorte com seus pontos, e nos vemos na próxima lista. Até logo!